A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão de juiz que mandou afastar bebê da mãe ainda na maternidade. A entrega voluntária de um bebê antes ou depois do parto é permitida por lei no Brasil desde 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, o Walter Gomes, supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do DF, diz que a mãe deve seguir os seguintes passos. Ela será ouvida pela equipe técnica que assessora o magistrado da Infância e Juventude. Ela será orientada de que, tão logo, ela conceba essa criança em condições de alta, se estabilizando emocionalmente, e ela passará de uma audiência de confirmação dessa criança para fim de adoção. Após a audiência, o magistrado proferirá a sentença de extinção no poder familiar. Ela terá o prazo de 10 dias para manifestar o seu arrependimento. Até para facilitar a entrega voluntária, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 485, que aumentou o leque de lugares onde essa mulher pode dar a criança em adoção. A rede pública de saúde, ou mesmo a rede particular, unidades de ensino, unidades de serviço social, e tão logo o agente estatal receba essa demanda, de pronto, deverá fazer um encaminhamento para a Justiça Infância e Juvenil, que estará acompanhando, através de um procedimento especial, o período gestacional dessa senhora. Todo esse trâmite é feito para que seja respeitada a fila de adoção e dificulte a chamada adoção à brasileira, quando a criança é entregue a conhecidos ou parentes para ser registrada por eles. Foi isso que uma mulher de Santa Catarina tentou fazer quando, ainda grávida, tinha o interesse de entregar o bebê a uma prima e a companheira dela para adoção, sem respeitar a ordem dos candidatos no cadastro de adotantes. Na origem do caso, o Ministério Público de Santa Catarina juizou a ação de destituição do poder familiar. Foi deferida a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do bebê, assim que nascesse, ainda no hospital, com a suspensão do poder familiar da mãe e a proibição de contato entre ela e a criança. Logo depois do parto, o bebê foi encaminhado à instituição de acolhimento. Posteriormente a esses fatos, a mãe alega que conseguiu emprego e decidiu cuidar do filho. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, observou que a retirada repentina do bebê da guarda da mãe, inclusive com a proibição de contato entre ambos, inviabilizou por completo o cumprimento do ECA, segundo o qual devem ser tentados todos os meios possíveis para manter a criança na família natural. Com isso, por unanimidade, a terceira turma reformou a decisão de primeiro grau e determinou que o recém-nascido seja devolvido à mãe. Legenda por Sônia Ruberti